Música Domingo 13 de agosto é comemorado o Dia dos Pais. A SGTV faz agora uma homenagem mostrando o lado paterno de um grupo de profissionais aqui da nossa cidade. Este ano a gente quis fazer uma homenagem diferente para o Dia dos Pais. A gente está aqui no fórum, isso mesmo, aqui no fórum e nós vamos bater um papo com os papais que são funcionários, servidores aqui do fórum. Eu começo falando com o Júnior, que é o oficial judicial, para mostrar não o lado dele do trabalho, mas sim o lado do pai. Como que é a relação pai e filho em casa? Muito bom, né? Edificante, depois que a gente passa a ser pai, ter um filho é uma responsabilidade a mais. Acho que a gente cresce, a gente aprende muito com as crianças, entendeu? Temos muito a ensinar, mas mais a aprender. Você se vê em situações, por exemplo, de que como filho, que você era antes e hoje você se vê no lugar do seu pai com o seu filho? Completamente diferente, né? Um choque de realidade, gerações diferentes. Na nossa época o pai olhava para a gente e a gente sabia se a gente podia ou não fazer alguma coisa. Hoje as crianças contestam o tempo todo, querem o lugar delas, né? São mais inteligentes, têm mais vontade, não têm medo de nos desafiar e isso é um desafio para a gente, né? Mas é muito bom, sabe? É muito bom, é diferente. É diferente da minha formação. Hoje em dia também mudou um pouco a questão do trabalho, a gente tem uma vida mais corrida. Então, como que é? Como que você tenta conciliar o dia a dia da profissão, também tirar um tempo livre para estar com o filho, para o lazer, para a diversão? É, graças a Deus o nosso trabalho aqui, ele é só de seis horas, é como o fórum e um banco funcionam no regime de seis horas. Então, como eu trabalho de uma a sete, eu tenho a parte da manhã toda para dedicar o meu filho. A minha dedicação é completa com ele durante a semana de manhã. No final de semana a gente joga uma bola no clube, brinca. Antônio, o que é a paternidade para você? É um prazer enorme ser pai. Eu sinto muito feliz com as minhas filhas. Suas filhas já estão adultas, criadas. Como que foi a criação delas? O que você considera satisfeito com o trabalho, digamos assim? Sim, eu estou muito feliz com o que eu pude fazer e o que eu pude dar para elas. Eu me sinto realizado. Já estão formadas, a última já está formando também agora em odontologia, então eu estou realizado. Costuma aproveitar bastante o tempo que tem com elas? Às vezes não. Elas estão de um lado, eu estou para outro, eu trabalho, estudo delas, muito difícil. Mas quanto é a oportunidade, eu aproveito. Dia dos pais, vai passar com elas? Como é que vai organizar esse ano? Pretendo. Fazer um churrascão, né? Com elas, namorar delas. E você viu a diferença, por exemplo, da criação que os pais dão hoje para essa nova geração, para a que você viveu? É muito diferente. Hoje é tudo internet, tudo muito atualizado. Antigamente era um pouco escasso os meios de comunicação, de vida. Então, muito diferente. Mas é válido, o mundo tem que estar se modernizando. A gente também vai conversar com o Jackson, que vai falar mais um pouquinho sobre a paternidade. Jackson, você é pai há quanto tempo? Dois anos e três meses. Então, tem uma criancinha em casa. Sim. E o que mudou na sua vida a partir do nascimento do filho ou filha? Filho. Eu tenho um menino de dois anos e três meses. Mudou relativamente tudo. Me tornei pai, me tornei pai relativamente novo. A princípio, fiquei apreensivo com as consequências que poderiam ter vindo. Pensava que poderiam ser negativas, mas acabou sendo bem benéficas. A responsabilidade mudou, maturidade, tanto... Em todas as áreas mudaram, né? Você, por exemplo, hoje acha que, como pai, você se tornou uma pessoa melhor? Claro, com certeza. Ele me propiciou isso. E como que você procura aproveitar, conciliar trabalho, estudo com a paternidade? É muito difícil. Estudo pela manhã, estagio à tarde. Eu tenho basicamente só à noite para poder colocar os assuntos em dias e dividir isso com ele, né? E o que você costuma fazer com ele? Claro, novinho, ainda não consegue participar de tantas brincadeiras, mas como vocês costumam aproveitar o tempo junto? Mais aos finais de semana. Um sábado, um domingo, eu levo ele para o parque. Procuro aproveitar, otimizar o pouco tempo que eu tenho. Também estou aqui com o promotor Sérgio, que hoje vai falar, na verdade, como o papai Sérgio. O que mudou na sua vida depois do nascimento da sua filha? Bom, eu costumo dizer que a paternidade, além de ser um dom, é uma vocação também. Que a vida da gente muda completamente, né? Depois que a gente é pai, a gente consegue ver que realmente a vida da gente tem um novo sentido. Eu costumo dizer que a gente realmente vê um sentido na vida depois do que você cria uma outra pessoa, você planta uma semente e outra vida vem a partir da sua vida em união com a outra pessoa. Então, isso é fundamental. Costumo dizer que transforma a vida do ser humano, né? Você vê que você tem uma finalidade, um sentido a partir do momento que você é pai de uma criança, de um filho. Como que você costuma tentar aproveitar o tempo junto com ela? Porque a gente sabe, né? Hoje em dia, a correria do dia a dia, conciliar o trabalho com tudo. Como que você costuma fazer funcionar esse malabarismo, digamos assim? Bom, não é fácil, porque a gente tem uma carga sobre o humano de trabalho aqui em São Gotado, né? E de manhã à tarde, às vezes até 8 horas, 8 e meia da noite, acontece às vezes eu chegar em casa, já estou dormindo, e eu sair, ela não ter acordado. Então, às vezes pode ficar um dia, já aconteceu, eu não vê-la, não vê-la, né? Então, a gente tenta aproveitar os minutos de estar junto como se fossem únicos, né? Fim de semana, à noite, principalmente, nas manhãs que eu posso também, a gente passear, andar de carro, que ela adora, mostrar, adora animais, vaca, cachorro, gato, passarinho. Então, a gente procura aproveitar os momentos como se fossem únicos, tanto quanto possível. Eu perdi meu pai em 2006, né? Em 22 de novembro de 2006, e eu costumo dizer, eu quero criar minha filha e tentando, da forma mais transparente possível, falar para ela, nunca deixe de falar para mim o que você tem vontade, que eu tinha muita vontade de falar muita coisa para o meu pai que eu não falei, e hoje eu não posso falar mais. Então, é nesse sentido que eu tenho que ter uma transparência, uma cumplicidade, e não existe vergonha, nada de falar tudo que sente, eu acho que é isso. Legenda Adriana Zanotto